Muito bem, agora a gente pode fazer o seguinte, vamos continuar aqui na música, na quarta-feira foi aniversário de Agenor de Miranda Araújo Neto, João. Cazuza, exatamente, eu escolhi uma música dele, uma música que aquece o meu coração, eu acho uma letra dele muito bonita, faz parte do meu show, é do álbum dele Ideologia, 21 de abril de 1988, eu vi aqui a data do lançamento, e é uma fusão maravilhosa das influências que ele teve e dele como cantor e intérprete, vamos lá. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão, faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor, te faço um filho, te dou outra vida, pra te mostrar quem sou. É uma música que não dá pra cansar de ouvir, né João? É, um carinho no coração, nos ouvidos, e é interessante, não sei se vocês sabem que como foi lançado em 88, né, já não era um momento onde você tinha a bossa nova nas paradas de sucesso, né, a bossa nova não era algo que estava presente ali, que a molecada dessa época estava ouvindo, e com o Cazuza, essa música foi a música mais tocada do Brasil no ano do lançamento dela. Isso é uma coisa que, inclusive, quando você pesquisa a música, né, em si, não o álbum, não o Cazuza, mas a música, isso tá no conjunto de informações tratando dela. Então, ele conseguiu recolocar a bossa nova de uma maneira fresca, com uma alufada de oxigênio aí, nas paradas de sucesso, né, com toda a sua atitude, com toda a sua força, e foi um presente pra música brasileira, pra bossa nova, e enfim, pro público, né, eu sempre gostei muito do Cazuza, uma figura muito interessante. E é bom lembrar que é uma parceria dele com o Renato Ladeira, imagino que a melodia seja do Renato Ladeira e a letra do Cazuza, né? É, eu acho que o Renato, exatamente, fez a parte da harmonia, da batida no violão, e compôs a melodia junto com o Cazuza, né, os dois, é isso aí, é essa parceria, mas você tem razão, e esse disco foi produzido pelo Ezequiel Neves, né, que era um parceiro ali, não só do Cazuza, mas... Grande Ezequiel. Ezequiel, tipo, tinha tiradas incríveis, né, era muito astuto, né, muito ácido nas suas colocações. Então é isso, trouxemos um pouco de música aqui, agora... Jornalista. Jornalista, claro. Ô João, ô João, não sei se você falou, eu não captei, essa música é de que ano? 88. Não tem ideia, não. 88. Exatamente, 88, e a música mais tocada, uma das dez músicas mais tocadas dos anos 80, e é uma bossa nova, então sempre é possível uma nova geração. Virou também, entrou também na, se eu não estou enganado, na Vale Tudo, na novela Vale Tudo também. É, uma novela. Eu acho que essa música também entrou. Exatamente. E o Vale Tudo tinha na abertura, né, uma música do Cazuza cantada pela Gal, né, e o Brasil mostra a sua cara, que era do Cazuza também. Não me convidaram pra essa festa pobre, no sentido de pobreza espírito, né, é incrível. O Cazuza tava dominando, né. Tava, tava. Morreu com 32 anos, né, e deixou uma obra muito, poucos discos, né, mas tudo, tudo, tudo muito significativo, né, muito interessante. Meu pai, Ronaldo Busco, que era letrista da bossa nova, gostava muito dessa música, faz parte do meu show, não só ele, mas a turma toda da bossa nova gostava muito, e ficaram muito felizes de serem recolocados, né, como gênero musical, nas paradas, pra molecada nos anos 80. Olha, aboleça, você nem precisa dizer que tá com boa memória, viu? Muito bom, esse é a habitude de novela. Vamos lá, vamos falar com as finais importantes. Com muito orgulho. Eu também, eu também. E aí, eu também, não sei o que não, tem nada. BEL ICON